E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal é o seguinte, vamos começar aqui esse vídeo com o servidor do Roblox todo bugado, né? Olha só, muito top E galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como tá conseguindo, mano, uma casinha, beleza, mano? Do pica-pau de graça no Roblox Mas antes é coisa, mano, eu só queria falar o seguinte, eu sei que você que tá assistindo esse vídeo, você quer muito conseguir Robux de graça Igual eu, por exemplo, mano, eu tô com 27.500 Robux, mano, eu tô conseguindo bastante Robux E mano, seguinte, eu vou ensinar pra vocês, olha aí esse método que eu vou mostrar pra vocês É Robux bem rápido e fácil, mano, corre aqui no primeiro link da descrição Olha o tanto que é fácil, é só fazer os passos que tá nesse formulário Baixar esse aplicativo, clicar em Kawaii Bonus, daí aqui vai ter esse lugar que vocês colocam exatamente esse código e clica em Confirmar É literalmente só fazer isso, não vou explicar mais que isso porque realmente quem tiver interesse em conseguir Robux, tá? Vai correr na descrição Pessoal, antes de continuar aqui, olha, eu só queria relembrar vocês, mano, que quem quiser Robux de graça, lembra de passar no primeiro link da descrição, tá, mano? Realmente é muito rápido e fácil mesmo, tá bom? Então é só quem quiser, mano, corre no primeiro link da descrição Mas enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês como ganhar essa casa aí do pica-pau, beleza, mano? É, quer ver, ó, casa, pica-pau, mano, vocês vão ver aqui, mano Véi, tipo assim, é mais ou menos esse modelo assim, tá ligado? Então, véi, seguinte, é... vamos mostrar aqui pra vocês, tá? Por enquanto ainda não tem muitas coisas aqui que explica, tá bom? Mas a gente sabe, mano, que vai ser de graça, que a maioria desses itens assim é de graça, tá bom? Então vocês se inscrevam no canal pra vocês não perderem o vídeo quando estiver chegando aí, beleza, esse item aí E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, tá bom? Tamo junto aí, fica com Deus, até a próxima, mano, o seu Pinterest tá muito triste, vocês não fragam o nível, mano Mas enfim, valeu, falou, foi isso